Alô Silvio, pare de um lugar, estamos juntos Alô Vitor Alô Lua Rocha, ó, comigo Chega de mentira, você só me cana Seu amor é, eu só te quero cana Você fugiu, só me fugiu E aí ó, se era sua intenção, parabéns Você conseguiu, você não ama Você judia, te amar foi o pior erro da minha vida Você não ama, você judia E aí, te amar, da minha vida Toda gravação, Guilherme Bim Lá, meu filho, meu filho Tv3, dos brindos, dois brindos, abido o paredão Seu meu pai é, eu só te quero cana Chega de mentira, você só me cana Que era fake, só me quero calma Você fugiu, só me fugiu E aí, se era sua intenção, parabéns Você conseguiu, você não ama Você judia, te amar foi o pior erro da minha vida Você não ama, você judia, te amar foi o pior erro da minha vida Araíl do C10, tamo junto Joga morar do Piauí, tamo junto O nome dele é galego, o som é Joga morar do Piauí, tamo junto Joga morar do Piauí, tamo junto Joga morar do Piauí Joga morar do Piauí E aí